Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Capitalismo Lab. Quero agradecer muita participação de vocês, tá muito legal. Já deixa o like aí no vídeo, é muito importante para o canal. Se não for inscrito, se inscreva para continuar aí recebendo as atualizações e os novos vídeos aí que vão surgindo no canal, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aí com o nosso, nossa empresa de alimentos, né? Que a gente, no último episódio aí, nós criamos uma subsidiária, né? Criamos aí a, vamos botar aqui para vocês verem, as construções SA que não está dando lucro, agora que eu vi, né? A gente vai fazer ela dar lucro de qualquer forma, ela está com caixa de 17 milhões, nós temos 345 milhões em caixa. Então, a gente já vai começar o episódio colocando dinheiro aqui neles, né? Fazendo investimentos em ações financeiras, injeção de capital, vou colocar aqui 34 milhões, ver se ela abre mais uma loja, mais uma fábrica, beleza? A gente vai ficar, eu sei que vai dar certo, tá gente? Não tem outra. E a gente vai explorar, um de vocês me pediram, um de vocês inscritos me pediu para eu entrar aí no mundo das roupas, né? Roupa, vestuário, né? E remédio. Remédio, eu nem sei onde, cosmético não, remédio, remédios. É uma boa, tá? Não é ruim não, tem muita coisa para a gente fazer, algumas coisas que a gente pode até aproveitar, porque a gente já fabrica o ácido cítrico, o plástico muito simples, né? O vidro a gente fabrica, então, temos o kiwi, é uma boa, quero fazer, vai entrar, vai entrar, porque tem tudo a ver, a gente tá mexendo aí com com a parte de cultivo, né? Então, mas a gente agora vai, nós vamos explorar no máximo possível, vamos tentar fazer tudo o que tem aqui, a gente vai detonar isso aqui, ó. Alimentos, olha quantas coisas a gente pode fazer, a gente não fez nada, quase nada ainda. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver o que a gente já tá cultivando, tá? A gente já tá cultivando e não tá explorando, por exemplo, o milho, né? Vamos ver o milho, guia do produtor, entrada, vamos ver aqui se a gente consegue achar o milho aqui, milho, ok, tá? O milho a gente tem aqui quatro produtos que a gente pode fazer, milho em conserva, não estamos fazendo, o cereal, não estamos fazendo, o xarope de milho é o único que a gente tá fazendo e a pipoca, tá? Que a gente não tá fazendo também. Então, vamos começar logo, vamos lá. Vou começar pelo milho em conserva e a gente vai ver na questão do alumínio, a gente vai fazer uma... Vamos extrair o alumínio? Não, acho que não. Então, vamos lá. Milho em conserva, ele tem uma necessidade de 30%. Eu vou fazer uma fábrica grande, tá? Não temos concorrente, vou fazer uma fábrica grande aqui de milho. Milho em conserva, nós temos o milho e o alumínio, a gente vai importar. Deixa eu rodar o tempo aqui, pra ele pegar aqui os produtos, vamos pegar o milho, o alumínio já tá trazendo, é importado, é importado mesmo, né? Nenhum concorrente, pelo menos isso. Joga logo aqui pra cima, rapidinho, pronto. Venda interna, aqui ele saiu com custo de 3,10. Vou manter esse custo, tá? Vou manter e vou abrir um novo armazém. Vou colocar aqui do ladinho e vamos colocar aquele layout bonito que a gente já sabe. Entrada, de entrada... Opa, aqui não. Entrada, vamos colocar o nosso... Nossa fábrica, né? E vamos ver aqui o milho. Milho em conserva, ok. Vamos ver quanto... 3, 3 e 7... Tá. A gente vai colocar aqui um custo... Venda interna, claro, em grupo. Se o nosso... Nossa... Nossa subsidiária quiser comprar, pode comprar. Vou colocar aqui um... Praticamente 10%. Vou colocar pra vender no e-commerce. No e-commerce eu vou colocar um... Um valor maior. E vou deixar ele aqui por enquanto, tá, gente? Não vou lá nas lojas e ficar distribuindo ele, não. Eu não sei nem se ele vai vender realmente no e-commerce. Vamos ver aqui a média local. É zero. De todas as cidades. Não tem nem market share e já tá vendendo. Beleza? Tá vendendo aí. Depois a gente coloca eles na loja. Eles. É só um produto. Ele na loja. A gente vai ver outro produto aqui de milho. Que é... Esse é o cereal. Esse aqui, ó. 60%. É o dobro... É o dobro do milho em conserva. Então, isso aí a gente vai investir pesado. Vamos colocar uma fábrica Mega Factory. Uma fábrica Mega. É do mod essa fábrica, tá, gente? Não tem aí no... Não tem no jogo normal. É... O cereal de milho. Ah, mas antes a gente vai fabricar aqui, ó. Vamos fazer uma fábrica grande. Uma grande. Vou fazer grande. De papelão. A gente já tem a fábrica de papel, se eu não me engano. É. Fábrica de papel. A gente vai fazer o papelão. Tá? O papel a gente vai pegar nosso. Papel. Ok. E a madeira é importada. Madeira a gente vai pegar importada mesmo. Vamos ver qual vai ser. Tá? Vai ser uma venda interna. Pode colocar um real mesmo. Um doleta. É, ficou caro, né? Nosso papel deve ser caro. É assim mesmo. Tá bom. A gente ganha em tudo aí. Ganha em todos os... Os... É... Todos os lados, né? Importância é essa. É... Vamos aqui fazer mais um armazém. Eu vou fazer um armazém... Um armazém grande não. Vou fazer um armazém médio. Pra colocar aí... O papelão, né? Aqui não é papelão. Esqueci até o nome já. Cartão. Cartão. Opa. Vamos colocar venda interna também. 1,21. E treinamentozinho. Bastante coisa aí, hein? Núcleo de e-commerce. E-commerce, 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 e... Opa! Venda de leilão online. A gente pode fazer essa empresa. Agora. Ó que beleza. Vamos abrir essa empresa aí. Tá. Tá. O cartão tá aqui. A gente vai... Hum... Cadê a nossa fábrica gigante? Aqui. Vamos aqui no alimento. E vamos aqui no... Cadê você? É melhor achar pelo Mi. Ah, aqui é o milho. Ó, o milho. Cornflakes. E... A gente vai investir bastante. Que é um produto que a gente não pode perder. Açúcar a gente tem. Temos tudo. Todos os produtos nossos. É... A gente precisa investir em pesquisa, né? Porque esse é um produto que a gente não pode dar mole. E perder pra concorrência. É... 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 Vou botar aqui na... Não sou um café aí louco aí. Vou colocar aqui, tá? É... Milho. Cereal de milho. Talvez a gente faça duas linhas aqui de cereal. Vai custar aqui pra gente... R$ 3,97. R$ 36,00. R$ 4,01. E vamos colocar no e-commerce a R$ 4,88, né? Venda interna, por favor. Ó, a L'Oreal já pegou pra vender. Filho da mãe. É venda interna. Filho. Venda interna. Não vem não. Eu vou fazer outro link que eu sei que não vai dar conta. Tá? E aí a gente já tem dois produtos pra colocar. Com isso... Vamos ver se a gente já... Ó, 90% da venda pelo e-commerce. Importante isso. A gente mais... Vai continuar... Vai fazer mais vendas ainda pelo e-commerce. Tá? E a gente vai... Eles abriram uma mina. Uma mina de silica. Que não tá vendendo nada. Parabéns. Gastou dinheiro bem. A gente vai dar mais dinheiro pra eles, tá? Vamos ficar... O vinho tá completo. Beleza. E a gente vai construir aqui um centro de pesquisa. Ou a gente não era pra construir. Não era pra construir. Mas tudo bem. Deixa ele ali. É alimentos. Cadê alimento? Alimento. Cadê você, meu filho? Snack. Sumiu. Não tô vendo não, gente. Vocês tão vendo? Alimentos. Contrate todos. Cereal. Cereal de milho. Dois anos. Beleza? Opa. Nossa... Nossa qualidade da cerveja tá aumentando. A gente vai descobrindo novos... Novos produtos aí. Que é considerado como novo aqui, né? Então, ó. Aqui já tá dando lucro bonito. As fábricas também. Essa fábrica grande aqui, se ela for totalmente utilizada, ela tem um lucro muito alto. A gente tem que vender os produtos, claro. Isso eu já falei aqui, né? Então vamos ver aqui algumas lojas que estão vazias. Essa aqui não tá nem vendendo direito o vinho. Por que que ela tá... Essa mulher aqui tá meio... É... Vamos mandar ela embora. Mas tá com lucro muito alto. Vamos mandar não. Botar cinco reais, ela vai fazer o... Ó, já tá vendendo muito. Vendendo muito. A gente vai colocar um novo andar. Já vai colocar mais aqui, ó. É... É... É um produto muito vendável, né? A gente consegue aí vender bem isso aí. Várias coisas estão prontas. A nova cerveja. Barra de chocolate. Qualidade 123. Tá, beleza. Cereal de milho tá indo aí. Tá, vamos lá voltar aqui na lojinha. Onde é a lojinha que a gente tava... Cereal aqui. Vamos colocar aqui a latinha de milho. Milho em conserve. Que não, já não vai ter essa venda toda. Mas a gente vai colocar pelo menos aí 20% de... De lucro em cima. Não dá não pra colocar menos do que isso, né? Ela vai ajustar os preços depois, tá? E ela já... Eu acho que ela já até ajustou aqui. Aumentou. Beleza. O lucro vai aumentar. Vamos... Vamos ver o... Infundelac. Que é uma... É uma loja... É uma cidade que a gente não fatura muito. Só temos duas lojas também, né? Mas faz parte. Cidade atual. Não, cidades. Vamos botar aqui milho. Vamos trazer aqui o cereal pra cá. Vamos colocar... Vamos colocar aí. Tem concorrente. Deve ser porque a L'Oreal comprou. Ah não, sou eu mesmo. Fundelac. Tá verde. Estranho. Tá. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Tem outro aqui, sim. Subsidiária ficou sem dinheiro. Sá ficou, ó. É. Vamos pegar dinheiro emprestado? Não, né? A gente não precisa pegar dinheiro emprestado. Estamos com 460 milhões. Vamos prestar um dinheiro pra eles. Prestar não, né? Nossa, né? Injeção de capital. Vou pedir pra Ed. 90 e... 96 milhões. Não fazer besteira, né? Ficar abrindo uma mina. Mas é porque a gente colocou isso. É uma coisa que a gente colocou. Ah! Eu vi essa empresa ali. A gente vai abrir logo a nossa empresa de leilão. Tá? Pra logo dar dinheiro logo. Empresa de mídia. Não. Era digital. Definir tipo de negócio. Leilões online. Esse é site de leilões online. A gente ganha por taxa de serviço, né? Vamos aumentar aqui novos recursos. Já tá funcionando. Receita. Vamos linkar nossas mídias. Nossa mídia aí. Que tá dando grana pra caramba. Né? Uma beleza, hein? Aqui ainda não tá tão legal o nosso Schneidergram. Mas aqui vai ser o... Vamos ver o nome? Vai ser um nome muito... Muito diferente, né? Vai ser Schneider... Schneider Livre. Bom, Mercado Livre, né? Ponto com. Olha isso. Que coisa, hein? Ela tá fazendo pesquisa de plugue, de asfalto e de telhas. Interessante. É a nossa empresa, ó. É a nossa subsidiária, tá? Tá? Melhoramos a rede social. Voltemos aqui. Ainda tem muito produto aqui, né? Ainda vamos... Vamos ver se a gente consegue fazer. É que não tem mais, né? Eu acho que tem que abrir... A gente vai ter que abrir uma outra loja em Fundelac. Vai vir muito produto novo. A gente vai abrir logo outro mercado aí pra... Aqui pode ser 45, 45, 54. Eu gostei de 54. Vou botar logo dois... Ih, aqui o cereal de milho a gente já colocou, né? Na verdade. Ai, ai, ai. Pera aí. Ele vai colocar outra coisa aqui, será? Ah, não. Aqui não tá... Ah, pronto. Agora sim. É, vi. Tá bom. Só temos que ajustar o preço pra não vender preço de custo, né? Nem no início. É, o geral da cidade tá bem próximo do que a gente tá vendendo. Isso não é tão bom. Mas, tudo bem. Não tem problema não. É, vamos pra outra cidade logo. Bute. Bute, bute, bute. É, temos espaço aqui. Bastante espaço. Olha o vinho aqui, ó. O vinho tá vendendo aqui. Bã, beleza. Aqui a gente vai fazer um outro andar. A gente vai continuar vendendo o vinho aqui. A gente vai fazer um outro andar de cereal. Vamos ver se o cereal vai vender muito aqui. Ah, não. Um tanto. É, não vai ser uma coisa espetacular, não. Se aí o lucro... É. É, vendeu bem. Vendeu bem. Pelo menos aí a gente tá... Tirar aí 20%zinho. Vamos ver o milho em conserva, se é um pouquinho melhor. É, melhor um pouquinho. Geral da cidade que é um problema, né? A gente não pode deixar muito abaixo. Eu não gosto de deixar abaixo. Porque aí não tem garantia de venda no início, pelo menos. Depois a gente pode até mudar. Isso aí temos a Alice Walton, que cuida dessa... Dessa parte operacional aí da... Da empresa, né? A gente só tá colocando os produtos. Aqui no segundo andar. Aqui no primeiro andar a gente vai colocar mais um setor de venda de vinho. Tem muito vinho ainda aqui pra vender, meu Deus. Alice Walton quer mais salário. Vamos deixar ela. Eu quero mais rendimento também. Brincadeira. Ó. Tá, de fotos. É o nosso... Vamos para... De Kuzburg? É. Isso aí. De Kuzburg. Tá lotada essa loja. Temos só duas lojas aqui, só. Eu tô fraquinho, hein? Eu tenho que aumentar mais as minhas lojas. Vamos ver o milho aqui. Só tem um espaço. Mas vamos ver como é que vai ficar. Ah, ficou. O lucro vai ser bom. E a gente vai melhorando também a fabricação, né? A qualidade dele vai ficando melhor. Isso vai deixando o produto mais vendável, né? É... Vou fazer uma loja aqui, cara. É... Não tem jeito. Não. Departamento não. Vou fazer uma loja... Um supermercado, né? Vou fazer... Vou tentar fazer perto dos outros. 42. Tá. Vamos ver aqui. 15. 21. Que ruim. 33. É 42 aqui. Pediu aumento salarial de 3 milhões pra 4. Vai todo mundo pedindo aumento salarial. Saiu aqui. Do lado do corpo de bombeiro aqui. 42. Não é tão bom não, mas... É o que temos. Vou botar milho e conserva aqui. Boa. Aqui vai dar pra vender bem. Um lucro bom. Botar uma... E... Transferir a loja pra ela. Se vira aí. Vou botar também o milho aqui. O... O milho... O cereal de milho. Beleza. Tá bonito. Em Amagong. Vou fazer a mesma coisa. A gente só tem duas lojas também. A gente aqui em casa tá muito quente. Olha o nosso valor. 500 milhões, né? Que beleza. Hum, tá. É, Amagong só tem duas lojas também. A gente vai fazer outra. Ou talvez, ó... Aqui 45... Queria fazer perto da outra. 54, tá bom. Milho. Milho em conserva. Cereal de milho. Milho em conserva. Vamos aumentar o preço aqui. Treinamento. É, aqui já... Já ficou bem próximo... Aqui a gente vai lutar um pouco, né? Ficou bem próximo aqui do geral da cidade. Aí ela... Vamos jogar aqui pra... Pra ela ficar administrando essa questão do valor. Do preço, né? Do produto. E fizemos mais dois produtos. Milho em conserva. Tem... Tem muita coisa ainda aqui, né? É... 63% de venda... Está sendo feita pela internet. Aqui é só 7%. Pelo site. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui a gente vai... Xarope. E aqui, ó... Popcorn. Não sei nem se a gente pode vender... Snakes em... Em supermercado. Deixa eu ver aqui o negócio. Loja... Tá. Dá pra vender sim. Acho que no mercado dá pra vender bastante coisa. É... Vamos fazer aqui... Uma fábrica média. Não. Uma fábrica grande. Média eu não faço mais, né? A gente... Não faz mais fábrica média. Vamos... Comprar o nosso vinho. Sal a gente tem nosso. Não, né? Não. Sal é importado. Papel tem nosso. E vamos botar aí a... A... O treinamento. Tá. Deixar que fabricar. Popcorn. Venda interna. Vou deixar esse valor mesmo. Vou trazer ele pra cá. Cadê? Não. Aqui não tem espaço. Talvez aqui. É. Aqui. Aí é o popcorn. É... Tá. Vamos reduzir um pouquinho aqui. Vou botar a venda interna. E botar a e-commerce. Um e-trinta. Tá bom. E deixa aí. Vamos ver se vai vender. Deixa... Acontecer. É. Tá vendendo um pouquinho. Pelo site, né? É... Pipoca pelo site. É, tem, né? Tem como, né? Construções SA ainda tá gatinhando. Então, a gente já fabricou tudo que a gente tinha pra fabricar do milho. Né? O milho já tá de boa. E vamos ver o que a gente tem mais aqui. Maçã. Olha o milho como é que ficou aqui. A demanda. Aumentou bastante. A oferta ainda é maior, claro. E a maçã que tá aqui, coitada. Ninguém lembra dela. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente fazer com ela. É... Tirar aqui o milho. E a entrada. Maçã. Maçã tem duas coisas só. É, suco de maçã a gente não tá fazendo. Vamos fazer o suco de maçã. Vamos fazer... Uma fábrica grande também. Fazer aqui do lado. Fábrica de maçã. 40%. A necessidade é alta, é alta. Ih, pegou maçã importada ele. Automaticamente. Não importada não, filho. Vamos pegar tudo nosso. Tudo a gente fabrica. Nem precisa importar. Então, já estamos fabricando. Venda interna. A gente não tem marca nos sucos. Olha aqui a marca. Zero. Zero. Por isso a gente vai colocar um valor um pouco menor. Né? Vamos pegar menos na fabricação. E aí a gente vai colocar aqui um pouquinho aqui de... Ah, tá. Vamos colocar um e oitenta. Eu acho que vai rolar. Ó, tá rolando a venda já. Pouco, mas tá. Pipoca e suco. Né? Olha como é que tá aqui. Olha como é que tá aqui vendo. Tá bonita. Vou colocar aqui... Os dois. Vamos ver como é que vai... Ah, aqui tá tranquilo, hein. Pode disparar aí o valor. Ó. Tem na cidade. Pipoca também pode colocar um valor legal. Beleza. Mais um lucro bom, né? Que a gente vai ter. É... Aqui tá ok. Vamos botar um treinamentozinho aqui. Pipoca. Vamos botar um andar para... Cadê? Hum... Ué. Sumiu. Ah, aqui. É o primeiro logo. Aqui já temos uma concorrência. Vamos ver aqui. É, não tem. Ah, porque tá no e-commerce. Perdão, gente. Tem produto importado. A gente tem que tá... A... Eita. Esse produto importado ele vai quebrar a gente. Hum, a marca é zero, né. Vamos fazer uma publicidade. Do suco. Pra gente mesmo. Vamos arrasar aí na... Propaganda. Já vai ter marca aqui bonita. Pipoca já tá vendendo. Dá pra vender até mais caro. E... Snacks a gente tem... A gente tem marca. Oitenta e sete. A nossa marca é por... É... Tipo de produto, tá, gente. Hum... Então... Ele segue a marca que temos nos outros produtos, né. Suco é a primeira vez que a gente tá lançando. Então... Não tem. Ó, já foi pra dez. Pô, mas essa subsidiária aqui tá dando trabalho, hein. Olha o meu dinheiro, setecentos e dez milhões. Vou botar um dinheiro bom aqui. Eu posso definir... Eu posso emitir ação também. Eu posso emitir ação. A ação vai emitir, ó... Seiscentos e dez mil de ação. Cinco por cento. Vai me gerar cento e oitenta e nove milhões. Eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer, não. Será que eu faço? Vou mexer no dinheiro da gente mesmo. Porque, cara, a gente tá lucrando bem. Nosso lucro bastante alto. Cento e seis milhões. Vamos injetar mais um dinheiro aí. Na grana deles. Taço do cítrico. Beleza. Venda de leilão. Tá melhorando. Ah, eles abriram duas fábricas. Ah, agora sim. Vai fabricar coisa pra vender. Produto final. Esse aqui é o... Aguardando os insumos, tá? É um... Aí são os pregos, né? E aqui vai... Fabricar carvão. Abriu outra... Outra mina. Mina de carvão. Aqui a gente vai... Fabricar aço. A gente vai fabricar aço. Beleza. A gente pode usar o aço deles também. A gente pode ver aí. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficar por aqui, tá? Quero agradecer muito a participação de vocês. Se gostaram do vídeo aí, e deixe seu like. É muito importante pro canal. Se não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. E fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.